Olá pessoal, sou o professor Rufini do curso pré-vestibular Meta. Estou aqui para dar algumas dicas para vocês relacionadas à prova do Enem, associado evidentemente à nossa disciplina que é a Química. Chamo a atenção de vocês em primeiro lugar para uma questão clássica dessa prova do Enem que envolve a parte de estequiometria, cálculo estequiométrico. Fazer uma relação de quantidade entre substâncias que estão participando de uma reação. Lembra que essa relação é feita através dos coeficientes estequiométricos. Uma outra propositiva que o Enem traz com muita frequência em suas provas diz respeito a um outro capítulo que versa sobre soluções. Ali, normalmente, vocês terão uma questão abordando cálculo de concentrações. E a concentração mais trabalhada é a concentração mol por litro. Mas chama a atenção de vocês também para uma possibilidade de questão envolvendo a percentagem massa. E também, dentro desse cálculo da percentagem massa, tomem cuidado com partes por milhão. Ainda, pediria a vocês ter cuidado com a parte da orgânica onde uma questão clássica de um texto muito longo, ele sai descrevendo características que esse composto orgânico apresenta. E uma das características que eles colocam é hidrossolúvel e lipossolúvel. Questões clássicas que vocês têm para o Enem. Após essas dicas, peço que vocês tenham atenção, cuidado na leitura, peguem sempre palavras-chave para não ficar com todo o texto na cabeça e aí vocês terão facilidade em resolver essas questões. No mais, uma boa, excelente prova para vocês. Obrigado.